No final desta segunda-feira aqui na Assembleia foi protocolado o quarto pedido de impeachment contra o governador afastado Mauro Carlesse. Esse de autoria do deputado federal, presidente do PL, Vicentinho Júnior, que tem aí vastos anexos aí, anexos também do inquérito da Polícia Federal, e trazendo aí todos os nuances da investigação do STJ que resultou no afastamento temporário do governador Mauro Carlesse. O deputado do STJ está aqui do lado e estiver acompanhado. Deputado, é o quarto pedido, você acredita que a Assembleia agora, que a bola da vez está com a Assembleia agora para analisar isso? Maria, como falávamos agora há pouco, hoje fiz questão de vir aqui com o doutor Indiano, que tem um simbolismo muito grande, porque lá atrás, quando pairou sobre o nosso mandato, uma suspeita levantada pelo então líder do governo Mauro Carlesse, deputado Carlos Gaguinho, de que sobre o meu mandato e suas prerrogativas estava havendo um dossiê plantado na SSP e a ameaça de arapongas, de investigações falsas para justificar os grâmpicos telefônicos em meu escritório, em meu celular, em minha residência, nós fomos juntos na SSP, na então secretária época, doutor Cristiano Sampaio, pedir explicações. E passado o tempo, ver na representação da Polícia Federal, na decisão do ministro Mauro Campo, isso ser materializado, somando a isso, as acusações gravíssimas em mais de 500 páginas de relatório da Polícia Federal, que traz todo o arcabouço da corrupção, da relação que existia das empresas que precisavam serviço no plano de saúde do Estado Tocantins. O governo do Estado pagava, o sobrinho cobrava a propina, as empresas ligadas ao sobrinho cobravam esse percentual, emitiu notas fiscais frias para poder fazer o recebimento através de contas bancárias e, posteriores, os saques e mais saques e mais saques. Tudo consta, desde as notas fiscais frias, aos saques, às movimentações financeiras, consta no relatório da Polícia Federal, que, como bem colocado pelo, então, ex-deputado estadual Paulo Mourão, que sugeriu que a Assembleia fosse ao STJ pedir mais materialidade, eu digo aqui com muita tranquilidade ao lado do doutor Indiano, não há necessidade de se buscar mais informação. A Polícia Federal foi muito criteriosa, foi muito diligente e já está mais do que materializado a corrupção oriunda dos recursos do plano de saúde e a retaliação a delegados de Polícia Civil que investigavam o governador, o seu sobrinho e secretário de Estado, penalizados, silenciados e ameaçados, inclusive, de perca de suas funções. E parlamentar que se levantava na tribuna federal para fazer as mesmas acusações, era apongado pela estrutura, infelizmente, instalada dentro da SSP, sob o comando do secretário Cristiano Sampaio, hoje afastado, do delegado, o doutor Gilberto, que puxava essas operações, e de toda essa cúpula má da SSP que foi afastada juntamente com o governador Mauro Carlesa. Então, doutor Indiano, foi muito... Teve tempo, né doutor, em fazer todo esse pedido, por isso que trouxemos aqui agora, porque foi o tempo necessário para que se embasasse muito bem esse nosso pedido de impeachment contra o governador Mauro Carlesa. E registro, fui parlamentar que participei do impeachment da presidente Dilma, que outrora havia indícios de uma pedalada fiscal que o destino depois veio mostrar que não foi feito. Hoje vejo o participo desse impeachment do governador Mauro Carlesa, aonde não se há apenas indícios. Tem materialidade clara dos atos e dos feitos do governador Mauro Carlesa e da sua organização criminosa, chefiado por seu sobrinho Claudinei Quaresmi e o seu apaniguado, doutor Sandro. Então, hoje, graças a Deus, a Polícia Federal e a PGR, o Tocantins tem a oportunidade de se ver livre dessa maldita corrupção que imperava sobre o governo Mauro Carlesa. Ok, deputado Vicentinho, e a gente continua acompanhando aí. Amanhã, terça-feira, tem uma previsão de que o presidente da casa, Antônio Andrade, de fato, diga aí se vai ou não se vai ter a admissibilidade. Estamos aguardados aí por alguns parlamentares dos pedidos, de algum desses pedidos de impeachment. Gazeta do Cerrado, antes dessa notícia, tem que ser verdade. Até a próxima.